Parques de diversões despertam paixão e pavor dependendo do seu nível de perfil para aventura. Mas entre as atrações oferecidas, as montanhas russas são os brinquedos que mais mexem com os nervos das pessoas. Hoje a Liga te mostra 10 montanhas russas mais apavorantes do mundo. Quem me falar que anda em todas, ou tá mentindo ou é valente demais. Confere e me diz depois da vinheta. Fala galera, hoje a gente tá aqui pra falar de emoção e te mostrar as 10 montanhas russas mais apavorantes do mundo. Olha, existem muitas outras montanhas russas sensacionais que ficaram de fora. Então, se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, capricha no like. Se a gente bater 2 mil likes, tem parte 2, beleza? Então, vamos começar nessa lista e no final do vídeo, você me fala qual você ficou mais afim de ir e qual aquela que você jamais, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma, encararia nem por 1 milhão de reais. Número 10, Orion. Em décimo lugar, vamos falar da Orion, que fica no estado norte-americano de Ohio. Gente, elas não tão necessariamente numa ordem da menos apavorante pra mais apavorante. Todas as 10 são horripilantes e você decide qual é a ordem do seu ranking aí, beleza? A Orion fica no parque King Island e foi aberta ao público em junho de 2020. Foram gastos 30 milhões de dólares pra construir ela e a queda principal tem 91 metros de altura. Mas, pra não estragar a experiência nesse vídeo, eu vou falar menos e deixar vocês curtirem esses passeios. Então, vamos lá. Número 9, Leviatã. Vamos pra outra montanha-russa que, por causa das suas dimensões absurdas, entra na categoria Giga de montanhas-russas. Ela fica no parque Canadá Wonderland, no Canadá, e chega a 148 quilômetros de velocidade, sendo a mais rápida daquele país. Quando ela foi inaugurada em 2012, foi feito uma espécie de leilão pras pessoas que queriam estar na primeira viagem. Já me coloquem nos comentários se você toparia estar na primeira viagem de uma montanha-russa como cobaia. E essas pessoas desembolsaram juntas 40 mil dólares canadenses pra estarem lá nessa primeira viagem. A grana foi doada pra um hospital infantil, então, bem legal a iniciativa. A grana foi doada pra um hospital infantil, então, bem legal a iniciativa. Número 8, Millennium Force. A Millennium Force fica no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e é extremamente veloz. Ela bate 150 quilômetros por hora e exerce 4,5 de força G nos passageiros. Ou seja, você vai se sentir quase 5 vezes mais pesado quando ela fizer suas manobras mais fortes. A Millennium passa por dois túneis de blackout, mas tem como atrativo extra a incrível vista do oceano quando você chega no topo dos 94 metros de altura da primeira subida. Então, vamos lá. Número 7. Steel Dragon 2000 Agora vamos sair da América do Norte e ir para o Oriente, para mostrar que os japoneses também são mestres em apavorar com as suas montanhas russas. É hora de você conhecer a Steel Dragon 2000, que fica no Nagashima Spa Land. Mas apesar desse nome de Spa, tudo que você vai menos ter aqui é tranquilidade. O percurso dessa aberração é gigantesco, tendo quase 2,5 km de trilhos. Uma coisa curiosa é que essa montanha russa tem duas vezes mais aço que uma montanha russa desse tamanho teria. Isso porque ela tem reforço contra terremotos. Burga-Skirt undergraduate ... Oh, é muito engraçado. Isso porque ela tem uma montanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. no mundo. Se você estiver chupando uma bala, é capaz que você vá parir essa bala por baixo, se é que você me entende. E aí, galera, curtiu esse vídeo? Então senta o dedo no like e me ajuda a chegar em 2 mil likes, pelo menos. Se a gente atingir, tem a parte 2. Esse vídeo da Liga fica por aqui, mas tem um monte de conteúdo legal para você conferir, dá uma olhada em tudo que a gente já fez e compartilha a Liga com seus amigos curiosos, beleza? Ficamos por aqui, tchau! Ficamos! 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 E aí